Música Oi pessoal, tá no ar mais um TV mais de esportes. Hoje a gente está com a presença da Ana Clara e da Rana. Tudo bem, gente? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, começando com o Botafogo e Náutico, que aconteceu no São Januário. 2 a 0 para o Botafogo. E aí, o que rolou no jogo? Então, acho que o primeiro tempo foi meio apático, assim. Acho que o jogo começou mesmo a partir do segundo tempo. O Elias entrou no intervalo, né? Aí marcou o primeiro gol. E depois disso é que o Náutico começou a atacar, tipo... Dá uma dificuldade, sim. O Náutico, o primeiro tempo realmente foi muito mornozinho. Aí esse gol do Elias deu uma levantada, acho que no Náutico, para correr atrás. Eles fecharam na defesa, né? Mas mesmo assim, o Botafogo acabou conseguindo até fazer o segundo gol do Renato e garantiram a liderança. É, a liderança do campeonato. O Botafogo é um time que está indo muito bem. Acho que dos cariocas, no momento, ele é o melhor. Bom, e também teve o jogo do Internacional e do Flamengo, que aconteceu lá em Caxias do Sul, né? 1 a 0 para o Internacional, saiu vitorioso. E aí, como é que foi? É, o jogo marcou a presença do Mano Menezes e Lunga, né? Estéxico da seleção. É, foi um jogo bem equilibrado, assim, um duelo bastante tenso, assim, mas o primeiro tempo, mesmo tendo esse equilíbrio, o Inter começou melhor. E no segundo tempo, o Inter voltou mais ligado, assim, e o Flamengo perdeu o ritmo. Acho que o Mano Menezes ainda colocou o Nixon tentando dar um gás, mas não conseguiu. O Juan acabou fazendo o gol do Inter, né? O Juan, que até era do Flamengo, fez um gol de cabeça. Dois acréscimos já, mas que eu vim. E levou para o Inter. Um jogo que podia até ter acabado no 0 a 0, assim, porque estava balanceado, mas acabou indo para o Inter. Entendi. E ontem, no Maracanã de Noite, também teve o jogo Vasco-Fluminense, né? Muito comentado, 3 a 1 para o Vasco. E, né? Foi bem tenso aquele jogo. É, a reabertura do Maracanã, né? E quem deu um show foi o Juninho. Foi o Juninho. Destaque para o Reis. Foi o Juninho. É, o Fluminense, acho que o jogo estava indo bem até o momento que o Frédia foi expulso. É, as duas expulsões do Fluminense abalaram muito o time. Foi o Fred, no primeiro tempo, que já deu um espaço para o Vasco atuar. E, depois, no segundo tempo, o Digão também foi expulso que ainda dificultou mais para o Fluminense e deu mais chance para o Vasco. É, logo no primeiro tempo já tinha saído o gol do Juninho, né? E aí, logo no primeiro minuto do segundo tempo, o André fez um gol com a assistência também do Juninho. E aí já desanimou o time do Fluminense, que ainda estava com 10. O Carlinho, em vez, veio e fez um gol. É, o Carlinho conseguiu até, ficou 2 a 1. Só que aí o Digão saiu, acho que acabou, o Fluminense se perdeu, não conseguiu se organizar. E aí, no finzinho, saiu um gol do Tenório, que tinha entrado no lugar do Eder Luiz. E fez 3 a 1 para o Vasco. E foi até engraçado, porque antes do jogo começar, a torcida do Fluminense deu uma zoada, uma sacaneada no Vasco, que fizeram um mosaico na arquibancada, dizendo que é o destino. Porque, ah, o Vasco sempre perde para o Fluminense e tal. E aí acabaram... Porque comemorou a vitória. É, comemorou a vitória. É, morderam a língua. Perderam feio, assim. Foi um jogo que os tricolores não gostaram, não. Também, né? E também aconteceu ontem, a final da Liga Mundial de Vôlei, Brasil contra a Rússia. E, infelizmente, o Brasil perdeu os 3 a 2 a 0. Mas a Rússia é atual campeã olímpica, então não tinha como ter uma partida fácil. Foi um jogo triste para a gente ver, né? O Brasil foi... O jogo, assim, não... A Rússia já é um time muito grande, já tem gigantes, assim. Eu acho que é até um time que mete medo em alguns. Não sei se no Brasil, mas... É um time que intimida de cara. É um time muito forte. E fez um jogo muito bom. E fez um jogo muito bom. Tem até com muito bem, defendendo muito bem. Só no começo, que o Brasil começou melhor, realmente. Estava, assim, com vantagem. Começou com 5 a 0. É, mas aí... Mas logo depois a Rússia já... E, assim, eu acho que depois que o Brasil perdeu o segundo set, já... E ele desanimou. Desanimou completamente. E a equipe também não estava muito forte. É, eu não sei se estavam nervosos, se era falta de concentração. Eu acho que era um time de treinamento, né? Que aí entraram muitos jogadores juntos. É, eu acho que ainda eles não estão... Todos eles, assim, como um time mesmo, entrosados. Eles têm... Assim, o time que... Tem alguns que jogam sempre, que já estão mais assim. Mas tem, por exemplo, o Maurício. Tem uns jogadores que, às vezes, entram, que não são tão recorrentes. E aí, eu acho que, às vezes, não encaixa muito bem, entendeu? Tem que ser uma coisa que eles ainda têm que... Realmente, talvez tenha sido falta de treinamento. Ou, às vezes, nervosismo. Porque são jogadores ainda novos. Foi triste para o Brasil perder, assim, 3x7 a 0. Mas, pelo menos... Mas foi uma vitória merecida para a Rússia. É, realmente. É, a gente fica triste, mas sempre acontece, né? Ele tem dias que ganha, tem dias que perde. É, o Brasil sonhava com o seu décimo título, né? Mas teve que se contentar com o quarto desse campeonato. Na próxima Liga Mundial, quem sabe, né, gente? É, então, gente. Fica por aqui mais um TVLargeSport. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais resultados vocês vão ver aqui mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho